A viatura brindada de transporte de pessoal, 3x3, 4x1, está brindada pela e-presso. É voltada de motor, é de PT-19, com 383 cavalos de potência, e possui suspensão independente nas seis rodas. Seu peso, quando voltada com o reparo automatizado X, é de cerca de expressão estrelada. Sem capacidade de transportar, oito militares nasceu na lição, e pode acertar o milenário de 105 km por hora na estrada, e 9 km por hora em dia apático. O veículo era transportado leve de uso geral, Xibunque, foi desenvolvido para atender as necessidades operacionais das tropas de ação rápida do exército brasileiro. O Xibunque é altamente versátil e facilmente adaptável para operar com veículo de abastecimento, veículo de transporte de equipamentos em geral, e até mesmo ambulância de emergência. Está encerrado o presente desfile. Dentro de instantes, daremos início à demonstração de cães de guerra do 2º Batalhão de Polícia do Exército.